A nova equipe de gestão da UFSM tomou posse na última semana. Na quarta-feira, dia 5, ocorreu a cerimônia virtual de posse do novo reitor, o professor Luciano Schuck. O evento contou com a presença do ministro da Educação, Milton Ribeiro. Já no sábado, dia 8, aconteceu a solenidade de transmissão do cargo de reitor da UFSM e a posse da professora Marta Borer Adame como vice-reitora. Também foram empossados os membros da equipe de gestão. Essa gestão é uma quantidade de um projeto, então a gente segue no mesmo projeto que vinha acontecendo com o professor Burma e o professor Schuck, agora vai ser Schuck com Marta. É claro, o novo olhar sobre a universidade. A gente quer uma universidade, cada vez menos burocracia, uma universidade mais ágil, uma universidade mais moderna, uma universidade muito próxima da sociedade. A gente quer fortalecer cada vez mais essa relação com a sociedade, com processos digitais, uma universidade acolhedora. A gente quer que nossos servidores, docentes e tais, nossos estudantes, venham para uma universidade feliz, tenham alegria de vir para cá. E porque a partir daí, se a gente trabalha com o coração, o resto de tudo é mais fácil, porque as dificuldades são grandes na gestão. A gente sabe das crises econômicas e políticas do nosso país, que nos aflige. Mas quando a gente vem trabalhar num ambiente bom desse trabalhar, que a gente sabe onde é que a gente quer ir, fica tudo mais fácil. Então essa vai ser a nossa gestão, uma universidade de excelência, mas sempre pensando para as pessoas. As pró-reitorias tiveram algumas mudanças para a nova gestão. Foram reconduzidos ao cargo os professores Jerônimo Siqueira Tibuch, à frente da pró-reitoria de graduação, Flavie Ferreira Lisboa Filho, na pró-reitoria de extensão, e o administrador José Carlos Segala, na pró-reitoria de administração. Também tomaram posse os professores Gisele Martins Guimarães, à frente da pró-reitoria de assuntos estudantis, Mauri Leodir Lebler, na pró-reitoria de infraestrutura, Daniel Arruda Coronel, na pró-reitoria de gestão de pessoas, Rafael Lázari, na pró-reitoria de planejamento, e Cristina Veine Nogueira, que assumiu como pró-reitora de pós-graduação e pesquisa. A maioria das pessoas que deixaram os cargos, elas deixaram por estarem saindo mesmo, por não quererem mais, por, enfim, quererem se aposentar. Então, não é assim uma troca, né? Nós tivemos uma transição muito tranquila em todas as pró-reitorias, porque é um trabalho de continuidade da gestão, e acho que essa oxigenação, essa mudança, ela é importante, ela é muito importante, e aí, se nós somarmos entre pró-reitorias e pró-reitorias adjuntas, nós temos nesse contexto aí 50% de mulheres. Luciano Schuch assume a reitoria após ter atuado como vice-reitor no segundo mandato do professor Paulo Burman, que esteve à frente da instituição por oito anos. Eu tenho certeza que o professor Luciano não vai adotar outro caminho que não seja o da continuidade e do aperfeiçamento, do aprimoramento. Como ele disse, um olhar diferente, vamos revisitar o programa e vamos propor melhorias e avanços. Eu tenho plena segurança de que esse é um projeto que vai caminhar junto com esta gestão, quiçá com a próxima, com a próxima e com a próxima, porque esse é o caminho, a Universidade achou um caminho. Ela não pode dar um passo atrás em relação a isso. Não é pelo reitor, pelo seu reitor, é pela vontade da comunidade. Isso é fundamental, é estratégico. A nomeação de Luciano Schuch e Marta Daime aconteceu após ambos serem escolhidos para compor a lista tríplice para reitor e vice-reitora. A votação aconteceu em 27 de julho de 2021 junto aos integrantes dos Conselhos Superiores da UFSM. A comunidade acadêmica também foi ouvida em pesquisa de opinião, realizada previamente em junho do ano passado.